Sou do Nordeste, picheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Seria de morrinho, salve meus pivetes Pra quem queria homenagem Minha estatua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo Hoje a gente que gosta dos frutos Eu sou do Nordeste, picheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste